Há um tempo atrás, há alguns meses, acho que foi no começo do ano e tal, eu fui convidado para participar do evento Soul Break que acontece no Chile, dia 29 e 30 de novembro, ou seja, esse mês. Essa viagem está para mim fazer, possa ser que eu vá, mas tipo, o Ramon, o organizador que me convidou para o evento, ele acabou me mandando uma mensagem. Irmao, querido, como estás? Hermano, esta semana tenho que ver o tema de comprar um passagem mais. Chile está passando uma crise bem forte, assim que alguns recursos foram cortados do Soul Break. Bom, te aviso qualquer coisa. E para quem não está ligado, o Ramon, eu conheci ele na casa do Fernando, no evento da Tiaras Battle, creio que foi em 2017, quando eu fui para lá, que eu fiquei na casa do Fernando. E tipo, o cara é muito gente boa, tá ligado? Gostou muito de mim, a família dele, ele estava com a família dele. A filha dele ia competir, que era a Bigel Lee. A família, eu só queria fazer esse vídeo para esclarecer para aqueles, tá ligado, que já sabia que eu já tinha falado e para os que não sabia. E é nóis. Tchau.